Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Depois desse longo hiato de tempo em que não gravamos, muita coisa aconteceu, do qual não falaremos, mas a gente vai falar hoje sobre o segundo episódio do livro A Música do Silêncio. Falaremos dos capítulos 3, né? Supostamente capítulos 3 e 5. 2 ao 5. Espero ter lido os capítulos certos, amigos. É porque o 5 é aquele vazio, onde ela passou o dia chorando. Só tem uma linha. Ah, entendi. Ah, inclusive, essa daqui é, claro, a protagonista do programa, que é de quem eu estou ao lado presencialmente, é... Oi, gente! Letícia! Perdi o... Como se eu acertasse, parece até que eu acerto todas as vezes, e não fico sem graça em falar todas as vezes, mas faz tempo. Faz tempo. Eu estava tentando gravar ASMR, por isso que eu estou com uma voz mais... assim. Então tá, então bora lá, né? Vamos começar. Capítulo 2, o que um olhar acarreta. Esse capítulo... é muito difícil de escrever histórias no negócio da... na história da Aure, porque as histórias são só o pano de fundo do que, de fato, é uma narrativa, às vezes, mais subjetiva e poética, que está falando mais coisa que a gente acha que está falando alguma coisa, mas a gente nem sabe se a gente está falando a coisa certa, né? Eu escrevi aqui umas coisas pra eu falar, é que eu sinto, quando eu li esses capítulos, eu senti que algumas partes vão fazer sentido só quando sair Doors of Stone. Mesmo sendo... Mas assim, mesmo ele sendo um livro à parte, entre aspas, eu sinto que tem algumas coisas que a gente só vai entender quando a gente entender alguns conceitos que foram... que vão ser confirmados pelo livro... pelo terceiro livro. Tipo, a lua... nesses capítulos, eu não sei se você teve a sensação de que... a sensação é que a lua ficou pra mim mais complexa do que ela já era. A lua... você vê que numa mesma noite, a lua é vista pela Aure de duas maneiras diferentes. Ai, a lua tá me observando, não quero que ela me observe. Ou, ah, não, agora a lua tá mais agradável, ela tá mais baixa. Então, assim... enfim, isso. Teve alguns momentos que eu achei que... porque eu tive a... assim, eu tive a sorte, na verdade, de ler... de escutar o áudio do Patrick, né, o livro em inglês, o audiobook do Patrick, que é ele que lê o livro, e foi maravilhoso. E... como eu escutei ele, até vim fazer o resumo, eu escutei ele várias vezes, esses capítulos... Quando eu fui pro português, eu senti uma leve frustração com alguns trechos de tradução. Que eu achei que, pra quem é leitor, é importante. Mas é, assim, coisas pontuais mesmo. E... e assim... o quanto a Aure, o livro dela, é um livro de... que ela não é uma pessoa utilitária. Então, ela faz as coisas não porque, por exemplo, ela tem que... é... ser arcanista de um maer. Ela tem que... é... fazer lamparinas para ganhar dinheiro. Ela faz as coisas dela... é... sem nenhuma... sem... ela não pede nada em troca. Então, eu achei isso ótimo, tipo, assim... eu... eu amei esse livro. Cada vez que eu vejo ele, eu gosto mais, enfim, não fez sentido nenhum, mas eu queria falar essas palavras. Então, o livro começa, né... com o segundo dia, a Aure acordou no silêncio, na perfeita escuridão. Então, isso significava um dia de rodar, um dia de fazer. É que logo nesse primeiro parágrafo, eu tenho uma observação. Por exemplo, que os dias da Aure vão começar não necessariamente com a presença do sol. Não sei se você reparou que ela acordou no dia anterior com o sol. Então, ela... tipo assim... o doze era um doze dourado. Então, o sol tava pra fora, ela escutava o barulho das carroças, do bebê chorando. É... e aqui... já não. E aqui... já não. Eu pedi pra Jordana desligar o ar. É... e aí... é que eu perdi. E aqui, já não. E aqui nesse dia... por exemplo, a gente vai ver depois o doze. O doze tá cinzento. E já tá com lua. E aqui, então, ela acorda na perfeita escuridão. Então, não necessariamente a Aure acorda de manhã. É isso que eu queria falar. Já nesse primeiro parágrafo, eu queria falar que... E até, assim, depois que a gente vai ver que a lua tá pequena, tá crescente. Então, ela é uma nesguinha só, né? Tanto é que ela acordou no silêncio. Ou seja, ela não escutou nenhum tipo de barulho do movimento do dia. Eu achei que eu interpretei assim. E na perfeita escuridão, a princípio, eu achei que nem lua tinha. Eu falei, meu Deus, é uma noite sem lua, eu vou ficar ligadona. Mas acabou que tem a lua. A lua é crescente. Enfim, queria só falar essa observação. Que é extremamente interessante. Porque, então, a passagem dos dias da Aure não se pauta pelo ciclo... Só o sol nascendo, só o se pondo, né? O ciclo do dia dela é quando ela acorda e quando ela dorme. E como parece que ela é uma pessoa um tanto peculiar no sentido, às vezes, talvez até o ciclo sono, vigília dela. O sono dela provavelmente deve estar até alterado. Então, assim, se ela dormir umas três horinhas ali, ó... Tá no lucro, acorda e vai fazer os treinos dela. Ou, às vezes, dorme um dia direto. O que dá a sensação, então, que a cronologia da vida dela é completamente diferente da cronologia do pessoal acima do subterrâneo, né? Ou, se a gente começar a pensar a mais, que até a cronologia dela lá é diferente da cronologia nossa. Sim, é uma coisa interessante pensar, assim... Eu tenho uma teoria que não é uma teoria que eu não tenho... Ela é completamente, assim, desestruturada. Ou seja, ela não tem nenhuma base. Não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. É só, tipo, uma intuição? Igual eu falo que o baixo tá nos subterrâneos? Ah, isso é uma intuição muito errada. Não, mas então, eu penso que é uma... Exatamente, é uma intuição que pode estar completamente errada. Eu não tenho provas. Não, mas eu não sei. E... E essa teoria... Eu até comentei com os meninos na época que a gente tava fazendo a leitura coletiva. Que eu tenho uma teoria de que os subterrâneos e o mundo dos feis e o mundo mortal... Eles estão em camadas. Eu acredito que eles não é, tipo assim... Sabe? Eu vejo eles, tipo assim... Um realmente tá acima, o outro tá abaixo. Eu vejo eles em camadas. Em algo me diz isso mesmo, sabe? É... O jeito que ela pronuncia... Até quando ela fala, tipo... Ah, eu consigo ver toda a Temerant. É... Ah, agora eu estou no alto das coisas. É... Tem um jeito que me faz pensar que é em camadas. Outra coisa que eu comentei lá pra eles... Eu nem sei se vai fazer sentido pra quem tá escoltando... Que seria a grande estrada de pedra, né? A grande estrada de pedra, ela não é uma estrada reta, né? Se você olhar no mapa, ela é uma estrada curva. E uma das minhas teorias é que a grande estrada de pedra seria uma projeção no mundo mortal... É... De uma estrada que desvia do que sai. Tipo assim... É... Você pode ver que ela justamente... Ela dá uma desviadazinha justamente no Weld, né? Que é onde ele teoricamente ficaria. Não sei. Tô... Tô... Tô vendo aqui. Enfim, eu tenho essa teoria e... Não faz sentido nenhum. Não tem como eu provar. É pura intuição. E geralmente eu sou ruim de intuição. Então... É isso. Beleza. Então, ela diz que ainda faltava muito tempo pra chegada dele. Ainda muito tempo, então, pra ela estar pronta. Ela acorda a Foxen e começa o ritual de novo. Dobre o cobertor, sem cuidado pra ele não encostar no chão. Arruma a cama. É... Corre o olho pelo quarto, a sua caixa, a sua folha de alfazema. E alfazema, perdão. Tudo estava como ela sempre gosta de estar. Exatamente onde devia estar. Ela olha novamente as três saídas do manto, né? Que é o corredor. O que era pra depois. O portal pra agora. A porta era de carvalho, com acabamento em ferro. E essa porta, em específico, a Aurea evita olhar. Ela não olha pra ela. Você quer falar alguma coisa dessa parte? Que é justamente a primeira vez que ela descreve a porta, né? É carvalho, que é uma madeira antiga. Que é de... Toda vez que eles escrevem carvalho, é uma árvore super antiga. Tanto é que o Kvothe compara o carvalho com, às vezes, os marcos do percurso. E eu geralmente falo que o carvalho me lembra muito o Kvothe. E de ferro, né? Que a gente sabe que ela é... Que ferro tem todo aquele símbolo na crônica. Acho que é isso. Então, ela olhou os seus itens coletados, inclusive, recentemente. Tudo parecia estar no seu lugar, né? Exceto com a velha fivela, que ela deu uma ajeitada, porque estava espremendo um pouco de resina. Ela corrigiu ele cutucando por um lado. E, é claro, tinha lá a engrenagem de bronze que ainda não tinha o seu lugar, né? Isso a exasperou. Isso trouxe para ela um certo sofrimento. E a gente vai ver que, ao longo desse capítulo, um dos objetivos vai ser tentar achar um lugar para essa engrenagem. Então, inclusive, ela tenta posicionar essa engrenagem, de algumas formas, dentro ainda daquele mesmo cômodo. Só que parecia que nada fazia com que ele se achasse mesmo, né? E aí, ela estava no porto, né? Foi justamente o lugar onde ela estava checando todos esses itens. E ela decide, então, fazer algo inédito que ela nunca tinha feito. Que é levar a engrenagem para o manto. Que é o local sagrado dela. O local mais perfeito dela, de todos os subterrâneos, é o manto. E aí, ela leva. E isso melhora a situação da engrenagem. Mas ela percebe que aquele lugar não era exatamente o certo. Aquilo deu um pouquinho mais de conforto para ela. Ela aproveitou, então, lavou o rosto, as mãos e os pés, que é um ritual que ela faz. Vestiu o segundo vestido favorito dela. Porque ele era cheio de bolsinhos. Como era um dia de rodar, ela precisava encher, enchê-los, né? E depositar eles nos lugares certos, pegar coisas novas. Então, ela foi de novo até com o vestido, com esse vestido dela, que é o segundo favorito, para o porto. Que eu vejo o porto como um lugar de chegadas e partidas. Onde ela, é o estoque dela, como se fosse assim. Então, ela chega, enche o... Pega todos aqueles itens que ela guardou, já tinha no porto, coloca nos bolsinhos e coloca num saco de linho também. E aí, ela vai de novo no manto, para checar de novo a engrenagem, mas ela não queria ir. Ela era uma coisinha orgulhosa. E se ela quisesse ir, ela teria aceitado ficar no porto. Isso eu falo da engrenagem. E aí, ela vai para aquele cômodo chamado van, que é o cômodo do espelho. E, que é uma coisa que ela fez ontem. E é engraçado o nome van, né? Em inglês também é van? Não, no inglês não é van. É... Ai, eu esqueci. O que ela notou? O espelho dela estava super agitado. Ansioso. Isso estava longe de ser um começo auspicioso para o dia. Mas era o tipo de coisa que só um tolo iria ignorar. E a Auri não era tola. Eu adoro. Eu adoro. Adoro. Porque a Auri é tudo que o Volta, tipo assim, não é. Ela é cautelosa. Ela pensa demais. Ela tem cuidado. E aí, eu queria muito falar, ler esse parágrafo justamente do espelho. Porque esse parágrafo, apesar do trecho em inglês não dar essa sensação, no trecho em português, me dá. Vou ler para vocês. Além disso, fazia bastante tempo que o espelho estava ali. Por isso, ela conhecia suas pequenas peculiaridades. Ele queria movimento. Mas primeiro tinha que ser acalmado, consolado, adulado. Precisava de uma capa. Assim, apesar de ainda não haver se penteado, Auri pegou o Foxen e fez o longo percurso até a galeria. Esse parágrafo me lembrou o Kvolf. Não lembrou? Demais. Ele queria ser, ele queria movimento. Aquilo me lembra um pouco o coach, né? Lá da pousada. Lembra que quando ele fala para o Bach, que ele até pensou em guardar um pedaço do escrael, porque o movimento seria legal? Você lembra disso? E sem falar que o Kvolf, por ser um Edena Rue, ele gosta do movimento também. E ele queria ser acalmado, consolado, adulado. Ele precisava de uma capa. Eu amei. Só que na... Em inglês é cover, não é capa. Então, tipo, só uma cobertura. Tipo isso, entendeu? A cover também pode ser um disfarce, né? Sim, verdade. Faz sentido. E aí, a Auri pega, sabendo dessa necessidade de movimento do espelho, ela precisava de algo para tampar. Porque ele não... É tudo tão pensado que ela não pode simplesmente arrastar o espelho do cômodo do van. Ela tem que tampar o espelho, movimentá-lo e depois tirar o... E aí, por isso que ela vai na galeria. Porque lá na galeria tinha aqueles lençóis lindos que ela tinha visto na gaveta. Que até ela tinha sido tentada, no capítulo passado, a pegar. E... Porque ela não iria, a princípio, pegar o cobertor dela. E aí, ela vai para a galeria. E aí, ela mantém com aquela sensação que ela mantinha de ontem, do dia anterior, que a galeria tinha algum erro. Ele era quase um cômodo perfeito. Mas tinha aquele pequeno erro que era muito, assim, evidente para ela. Não era... Extremo, mas era uma coisa que não fechava aquele cômodo com perfeição. Mas, enfim... Antes de consertar o erro, ela tinha que dar prioridade para o espelho. E assim, ela sobe a escada sem nome. E vai até aquele cômodo novo também, dentro da galeria, que é a carreta. que lá onde está o guarda-roupa, que ela abre a janela e vê os lençóis. Só que a Auri, acho que você vai perceber isso também lá no capítulo da Fazenda, em que ela não pega uma coisa sem ela ter a sensação de que ela pode deixar algo de volta. Então, quando ela pega, ela vai fazer menção do lençol, ela pega e pensa em deixar a fivela. Só que ela faz o teste com a fivela na gaveta e ela vê que não era o lugar da fivela. E como ela não... A sensação que eu tive foi essa. De que como ela não tinha algo para dar de volta, e a fivela não pertencia àquele lugar, ela não... Ela decidiu não pegar o lençol. E aí, ela finaliza com aquelas frases bem típicas da Auri. O lugar dela não era ali, da fivela. Ah, tinha parecido sensato. Ah, sim, com certeza. Mas Auri sabia o que parecer valia no final. Não sabia? Havia uma diferença entre a correção e o que desejamos que seja certo. E o trecho é There is a difference between the truth and what we wish were true. Caramba. É diferente, né? Mudou. Tira um pouco. Ainda mais sabendo que ela... Ainda mais sabendo que ela faz as coisas buscando, tipo, a coisa realmente correta, o lugar correto dela. Então, às vezes, não é que a tradução está errada, mas é que a tradução deixa escapar uma coisa importante, sabe? Sim. E, enfim, ela fica um pouco abatida por esse erro de ela se confundir com algo que poderia parecer ser... Pareceu ser certo. E aí, ela volta para... Para o espelho. E aí, como ela não se viu com outra alternativa, ela vai até o manto e pega o cobertor da sua cama para tampar o espelho do van. E sempre com cuidado de não tocar o cobertor no chão. E aí, ela coloca o cobertor no espelho, vira o espelho para a parede, move o espelho e coloca o espelho onde ele queria ficar, que era de frente a uma janela fechada. Fechada de tijolos. De tijolos, exatamente. E aí, ela vai, traz de volta o cobertor para o manto e aí faz aquele ritual dela, né? Ela lavou as mãos, os pés e o rosto. E aí, ela volta para o cômodo van e vê que seu tempo foi bem gasto. E ela sempre vê essa questão, tipo assim, vale a pena fazer as coisas direito. E é interessante, porque se a gente pensar, gente, qual que vai ser a utilidade de um espelho virado para uma janela fechada de tijolos? Isso simplesmente não faz sentido, né? Mas, para o espelho fazia. E se a gente pensar que o espelho não tinha vontade, se a gente pensasse, tentando pensar num mundo que as coisas geralmente não têm vontade, mas as pessoas têm. Ela tentando virar o espelho para longe dela, de forma que ela não consiga ver seu reflexo, é uma coisa bem triste para se pensar, né? Porque às vezes ela está tentando, evitando ver até seu próprio reflexo. Às vezes por não estar se reconhecendo mais, ou por não gostar do que vê, né? O que para a Auri não é muito difícil de pensar isso, né? Tipo assim, a gente sabe que ela tem um certo sofrimento ao se ver no espelho. Mas, assim, eu gosto de pensar que a Auri está certa. E que os objetos não são uma projeção dela, sabe? Eu gosto de pensar que realmente os objetos têm vida própria, entre aspas, assim, sabe? Não que eles vão se movimentar pelo mundo como que é. Mas, assim, eu acredito que eles eles são vivos a ponto de serem escutados. Igual o escutador faz com os itens do Jax mesmo, na historinha dele. Então, que é uma segunda prova de que pode existir realmente essa parada de que as coisas dá para ser escutadas. Enfim, o Volto e Chama o Vento, é claro que, então, as coisas são passíveis de, né? De mudarem. A feila, né? Com a pedra e tal. É a pedra? É a pedra, né? A feila é a pedra. Aí, é outro momento quando ela volta e retoma o cobertor para o manto. Ela voltou a si mesma e começou a... E essa frase ficou muito boa. Ela escovou o cabelo e tirou os nós de elfo até depender a seu redor como uma nuvem dourada. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Tá certo. Aí, só que de repente, assim, ela terminou de pentear o cabelo e aí ela ficou um tanto zonza, assim, de repente. Ela até tentou tomar depois da zonzeira um pouco de água lá no cricrido, mas ela percebeu que seu estômago era um punho vazio. Ela sentia ciouca. Ela estava realmente morrendo de fome mesmo, né? Estava brocada. Aí, ela pensou em ir nos pés da macieira, mas ela sabia que lá não tinha nenhuma maçã e que ele, provavelmente o Kvold, não estaria lá esperando por ela. Afinal de contas, não era o sétimo dia. Então, ela foi ao arboreto. Inclusive, estava tudo lá nos locais apropriados, as panelas, tudo certinho. Eu achei até engraçado do jeito que ela falou, que lá tinha mais utensílios do que comida em si, né? Tinha quatro figos gordos, uma maçã solitária e murcha, ervilhas desidratadas, tristemente acomodadas no fundo de um poto de vidro transparente. Ela sempre faz questão de caracterizar com sentimentos o estado de cada coisa. E havia ainda outras coisas nessa bancada, né? Uma tigela com bolinhas de noz moscada. Só que ela disse que elas ainda não estavam prontas para serem comidas, não naquele instante mesmo. Então, ela não iria comê-las. O que ela achou que estava no momento mesmo de comer acabou sendo três figos gordos que ela descreve, que ela disse que comeu a mordiscadas mesmo e que também tomou um pouco de água e comeu um pedaço daquela maçã que estava jogada lá. Algumas coisas que me chamaram a atenção foi que a noz moscada, né? A noz moscada é complicado porque tem uma teoria no Reddit mesmo que é meio até famosinha assim, não é que ela é forte, mas ela é famosa, que a áure pode ter sido a modegana que envenenou o Kvothe com a com a poda de ameixa. E a noz moscadas, né? O jeito que ela reage a noz moscada, a presença da noz moscada nos subterrâneos, a concomitância, né? Então, aconteceu em períodos semelhantes, né? Esses dias com os dias do envenenamento dele e o vestido de vinho que ela viu dentro da galeria. No guarda-roupa tinha um vestido vinho de veludo e era com características semelhantes do que a modegana vestia. E a mulher modegana era loira, né? E a áure também. Bom, eu não sei, às vezes, por exemplo, é uma teoria que eu não gosto de pensar, porque eu gosto muito da áurea e esses capítulos foram tão bons pra mim, assim, e me entristece muito, e isso é uma coisa que a Vick falou muito também e me chamou muita atenção quando ela falava que é a fome da áurea. É muito triste, assim, pensar que a áurea é tão plena, mas tão frágil. Acho que eu já cheguei até a comentar isso, que o quanto o Hulk Wolf ajuda ela e a gente, às vezes, só repara nesses momentos que ela é muito frágil, preocupa-se tanto com o mundo e é tão esquecida por ele ao mesmo tempo, sabe? Pelo mundo, eu falo. Enfim, quando ela comeu, ela ficou super felizinha. E eu acho que essa questão da fome, ela é muito interessante, só pra citar, assim, pra ela, assim, meio, né, aleatória. Tem uma música da Florence and the Machine que chama Hunger e ela descreve, né, a vida dela com um transtorno alimentar que ela depois fala que realmente tinha anatoxia, bulimia, quando mais nova e às vezes isso ainda ela tem recaída. E tem uma parte que ela fala que ela achava que a fome, quanto menos ela comia, era mais uma questão de se sentir amada, de se sentir completa. Então, às vezes, essa questão da fome, às vezes, é uma forma disso. Eu não sei se às vezes é uma forma de autopunição da Aure pra algum motivo, uma forma de se sentir mais inserida naquele mundo. O caso da Aure é muito complexo, no sentido assim que, por exemplo, a gente vai ver que ela vai na fazenda, aí tem pão, tem leite, tem carne, tem manteiga e ela não pega, ela não rouba aquilo. Então, assim, ela pega o que é, o que ela acha que é o correto naquele momento. Então, às vezes, a fome dela mostra fragilidade, às vezes, tem uma culpa que a gente sente que alguma coisa aconteceu com ela, que ou fizeram com ela ou ela fez no mundo e se martiriza por isso. Algo aconteceu e a gente acha que foi feito algo com ela, né? Mas, assim, essa questão de ela ser tão frágil também tem a ver com o fato de que ela age de uma maneira tipo que ela não desvia, ela raramente desvia desse caminho, dessa correção. Exatamente, ela tem extremamente controle do que ela faz no mundo, ela tem consciência de que ela não quer impor os desejos dela no mundo, então, será que o comer seria algum tipo de extravagância, talvez, assim? Não sei, entendeu? Eu acho que... Quando ela diz que não quer comer as bolinhas de noz moscada, ela fala que eles não eram, né? No momento, eles não eram propriamente alimentos. Eles eram mistérios que queriam aguardar o momento propício no arboreto. Então, ela encara, às vezes, pequenas coisas, assim, que a gente pensa que só... Ah, vou comer esse negócio. Não, ela encara como se fosse uma história de vida daquele objeto mesmo, né? E que ela não pode interromper aquela história de vida, aquele curso de existência daquela coisa, só pra impor sua vontade, que é a fome, por mais que seja uma necessidade básica pra ela, né? E aí, resolvida essa parte, né, da fome dela, que ela estava com fome, ela decidiu. É o momento, então, de encontrar o lugar certo pra engrenagem de bronze. E aí, ela disse que ela tentou várias coisas. Primeiro, ela tentou adulá-la, mas a engrenagem ignorou o comprimento e ficou ali parada, nem um pouquinho mais afável do que antes. Levou a engrenagem pro um broso, mas ela não ficou feliz lá com os barris, no cricrido, na casa das trevas, e tentou irritar-se, mas não conseguiu. E aí, eu vou ler os próximos parágrafos porque são ótimos. A engrenagem era diferente de tudo que ela já vira em todos os seus anos lá embaixo. O simples fato de olhá-la a deixava feliz e, ainda que ela fosse pesada, era uma alegria tocá-la. Tratava-se de uma coisa meiga, um sino silencioso que marcava as badaladas do amor. E essa parada de sino, e essa parada de sino é muito marcante. Porque toda vez que ela fala sino, é uma coisa boa. Perial, Menda engravidou, entre aspas, perial, e tocou um sino, fez o barulho de um sino. Sempre que ela só... E, assim, tem um sino que é uma parada que é um som bom, sabe? É... Enfim. Vou prosseguir aqui. Não. Não podia se zangar. A engrenagem estava fazendo tudo o que lhe era possível. A culpa era da própria Aure, por não saber o lugar dela. As respostas eram sempre importantes, mas quase nunca fáceis. Aure simplesmente teria que agir com calma e fazer as coisas da maneira apropriada. E isso me lembra muito o Jax. Por quê? Porque o Jax, inclusive, essa coisa, tipo assim, ah, é engraçado as coisas parecerem, ela sabe o peso que tem o parecer. E quer consequência pior do parecer do que a guerra da criação. O Jax, ele simplesmente não escutou, ele decidiu não escutar a lua, lembra que ele tinha sido orientado, escuta a lua. Às vezes você entende o que ela quer e às vezes você consegue oferecer pra ela vir até você. E ele não, ele decide não esperar, não fazer as coisas com calma, ou ele não fazer as coisas do jeito apropriado. E simplesmente não dar ouvidos pra o mundo. E aí ele acarretou tudo, né, aquilo. Então, eu adoro o jeito que ela age. E só então pra ter certeza, ela decide levar a engrenagem de volta pro Doze, pra ver se, que era o lugar onde ela tinha sido encontrada, pra ver se ela queria ir embora. E ficaria triste por vê-la partir, mas às vezes não havia mais nada a fazer. Algumas coisas eram fiéis demais para ficar, algumas vinham apenas de visita por algum tempo. E aqui eu vou ler de novo um pedaço em inglês que eu achei que podia ter ficado melhor, quer ver? Some things simply were too true to stay. Então, não era que as coisas eram, quer ver? É um fiéis demais. Não era que era verdadeira demais para ficar. Então, não é fiéis demais, era true, true, true. Too true. Então, eram muito verdadeiras para ficar. É isso. E aí, ela chega no doze cinzento, que ela descreve o doze de uma maneira diferente, que é um dos lugares que ela fala que eram mutáveis, né? E aí, ela diz, naquele dia era um lugar diferente, aquela era sua natureza, mesmo assim, Auri soube que era bem-vinda ali, ou, se não bem-vinda, ao menos indiferentemente ignorada. E aí, ela pega, coloca a engrenagem na borda, cobre o foxen e foca bastante na engrenagem, deixando ela só com a luz cinzenta lá da grade do alto. E, nesse jeito, a engrenagem não tremeluzia. E aí, ela ficou feliz, porque aí representava que a engrenagem não queria partir. E aí, ela começou a pensar em outros locais que a engrenagem poderia ser o lugar certo, mandril, urso de cera, até que ela foi surpreendida por um ruflar de asas. O trem das asas, deixe comigo. Então, tá, ela ouviu esse ruflar de asas, que, inclusive, a gente pensa, pronto, tá descendo um anjo nesse momento aí. Mas, não, era um pássaro, provavelmente um noite-bó, que é uma ave escura, assim. Ela estava, ela golpeou forte alguma coisa contra o cano e, em seguida, comeu. Era um caracol, imaginou a Aure. E lembrando que a Aure beijou um caracolzinho quando ela achou todas aquelas pertences. Não foi preciso imaginar o tipo de cano, deu para perceber pelo tilintar, pelo jeito que soou, que era um cano de ferro negro e do dobro da espessura do seu polegar. Ou seja, um pássaro matando um caramujo, que ela pareceu que se identificou anteriormente, golpeando esse caramujo contra um cano de ferro negro bem chandrianesco. E aí é engraçado que até a imagem da projeção do pássaro contra a luz dá uma sensação de que o pássaro é muito maior do que ele de fato é. E depois ele voou depressa de volta ao poleiro anterior e apareceu então pela terceira vez esvoaçando e uma última vez, na terceira e última vez. E é engraçado que quando ele se senta, a Aure se senta, ela faz um contato visual com esse pássaro por um bom momento e ela sabia naquele instante que aquilo era um sinal de que tinha alguma coisa errada. Ela não é dito isso, mas dá para entender pelo jeito que as coisas vão se desenvolvendo depois daquilo. Só para ler o parágrafo, como foi, não podia pedir que as coisas fossem mais claras que aquilo. Sua psação começou a acelerar e de repente as palmas de sua mão ficaram suadas. Ela então saiu correndo e ela até ficou um pouco envergonhada pela engrenagem de bronze, porque ela esqueceu de se despedir dela. Mas então ela saiu indisparada primeiro ao manto, onde ela fez todo aquele ritual de limpeza. Só que ela pega também na caixa de cedro um lenço. Então ela disparou para a rúbrica e pelo plumário até a banca. Entrando pela tenência, perdão, que é um lugar que ela descreve que é um lugar que ela não gosta muito, porque era um intermediário entre os subterrâneos e o alto das coisas. Mas ela disse que tinha opções piores. Então ela foi para lá e viu uma camada fina de poeira e pegadas. Só que ela já sabia que aquelas pegadas estavam ali. Eram pegadas antigas e pegadas que inclusive contavam uma história. elas vinham da outra porta e iam de uma mesa até uma prateleira próxima, perto de onde a Auri estava. Ela até cravou os olhos para ver se não tinha pegadas novas. Ela teve uma leve sensação que sim, mas depois ela falou que não são pegadas novas, são as antigas mesmo. E aí, inclusive, ela fala que as pegadas eram muito antigas. mesmo agora, porém, essa visão fazia o coração de Auri disparar. Sua pele ficava toda quente e formigando, indignada em pensar nelas. Um segundo conjunto de marca de botas contava a história ao contrário. Elas contavam uma história da qual a Auri não gostava, uma história que ela não queria ver repetir-se. Ela respirou fundo para se acalmar e ela continua. Eles viriam, todo cheio de botas duras e arrogância e sem um pingo de conhecimento adequado do lugar. A sensação que dá é que alguém lá de cima, talvez da universidade, talvez algum professor que nem talvez fica sugerido mais para frente, tenha descido aquele lugar e tenha rompido aquele santuário. Por não conhecer as coisas, por ter mudado as coisas de lugar e, às vezes, até por ter feito alguma coisa contra a Auri mesmo. A sensação que a gente tem é que não só seu lugar foi invadido, mas depois a gente vai ter a sensação de que ela mesmo foi invadida. Ela tenta pisar nas pegadas para não deixar marcas, não deixar suas próprias pegadas naquele lugar, não dar sinais de que tinha alguma outra pessoa ali. e ela começa a procurar alguma coisa, né, que seria um vazamento dos túneis. Isso, porque quando você, engraçado que quando a Jordana leu, ela entendeu uma coisa legal, mais abstrata e foi super sensata ao mesmo tempo e eu já fui mais assim, mais assim, ela viu o pássaro, o pássaro bateu com o bico no cano, representou alguma coisa e aí eu já falei, na minha cabeça ela entendeu, tem alguma coisa errada com algum cano. Qual que é o problema mais comum? Vazamento. Então deve, aí como ela vai corrigir um vazamento? Ela precisa dos itens necessários. Apesar dela não querer ir para a tenência, ela sabe que na tenência é onde ela vai encontrar os itens para fechar alguma rachada, exatamente, os itens de alquimia para fechar o cano que estava com o vazamento. Então ela vai lá na tenência buscar o potezinho e a escova e ela volta, e ela tenta, inclusive, igual a Jordana falou, não deixar rastros de que ela passou lá e ela volta. E aí, ela sai correndo pela rubrica. Por quê? A rubrica era tipo esse extenso e enorme, não é cômodo, ele é o extenso um enorme lugar que se estende por quilômetros e quilômetros dos obterrâneos que a característica principal dele é tubulações. Então ela tinha que procurar em meio àquele cômodo enorme, cômodo entre astros, que era a rubrica, qual tubo, qual o cano que estava vazando. E ela demorou quase uma hora para encontrar esse cano que estava com vazamento, mas ela encontrou. E assim, ela escutou então o som, um som parecido com cobras zangadas e chuva. E aí ela foi seguindo esse barulho até encontrar então, sentir a umidade no ar e ver então o cano. E aí o que que ela acontece? Encontrou o cano, aí ela precisa encontrar a válvula para fechar o cano para ela poder fazer a alquimia dela. Então é tão engraçado porque eu fui, eu tentei interpretar a Aure de uma maneira super concreta, quando a Aure precisa ser interpretada às vezes de maneira abstrata, mas enfim, vou concretizar aqui. O que que rolou? Ela então voltou pelo caminho do tubo que estava vazando até a válvula que fechava ele. Ela fechou a válvula. Então ela tinha que voltar de novo o percurso, viu que não estava mais vazando, mas que estava tudo encharcado. E aí foi interessante porque ela vai falar essa frase bastante por conta do Mandrague, que é o seguinte, era exatamente como disseram o mestre Mandrague tantos anos antes, que é aquela questão de que a alquimia envolve muito o esperar. Então ela tinha que esperar aquele cômodo, aquele lugar que estava encharcado, se secar por completo para ela ali então poder usar aquele produto alquímico. E aí ela pega, senta e fica completamente desorteada porque ela tinha que esperar. E ela sabia, aí vem aquela reflexão que você falou, porque ela sabia que ao fechar aquela válvula, um vazamento poderia passar despercebido, mas uma parada brusca naquele suprimento de que acho que era vapor, vapor quente, que era uma água, poderia representar algo no alto. E aí isso representava chamar atenção para alguém descer lá para baixo para ver o que estava de errado. Sim, ou seja, o subterrâneo, essas coisas pequenas do submundo dela, elas só chamavam atenção quando dava alguma coisa errada. E ter que alguém descer lá para tentar fazer algum conserto representaria ser novamente invadida, ter o seu local que é quase um santuário mesmo ser invadido. Então ela queria, tinha que arrumar e logo, porque os vazamentos eram ruins, os vazamentos representavam uma possibilidade de alguém de cima ter que descer aos subterrâneos. Porque ela diz, e isso às vezes faz a gente pensar que às vezes quem tem essas botas duras e arrogantes faça parte do tímido de professores. Porque ela diz que se esse cano levasse a alguma parte sem uso do magno, aquilo ali poderia ficar sem água ali por anos que ninguém perceberia. Mas se levasse ao prédio dos professores e naquele exato momento algum deles estivesse no meio de um banho, então assim, precisaria de reparo imediato. E aqui, e é justamente nesse capítulo que em inglês a gente vai ter em contato com o título do livro, que é quando as coisas se secam. E aí ela fala que em português é o ar estava parecendo mais limpo, melhor ainda, o lento silêncio das coisas tinha levado para longe a umidade do ar. E aí em inglês fica A tradução ficou a música do silêncio, né? Mas aí eu queria e assim, geralmente o capítulo, o nome do capítulo sempre vai aparecer, ele sempre vai colocar ali no meio. Então, o título do livro nada mais é que uma representação de quase do santuário do subterrâneo intocado, sem ninguém ter muito interesse por encontrá-lo. Sim, faz sentido demais. Ah, inclusive, tem um parágrafo que é interessante. Porque, né, a gente já falou tudo isso, mas o parágrafo que eu acho que sintetiza isso. Levaria ao mesmo resultado, perturbação, gente procurando chaves, pessoas abrindo portas, estranhos nos subterrâneos, acendendo suas luzes inconvenientes por toda a parte, sua fumaça, o zurro de suas vozes, pisoteando todos com botas duras e indiferentes, fitando tudo sem a menor ideia do que um olhar acarreta, futucando as coisas e bagunçando-as sem a menor ideia do que era apropriado. Que é o título do capítulo, né? O que um olhar acarreta. E aí, ela viu que o ar estava seco, ela pega o lencinho dela e enxuga mesmo assim o cano. E aí, ela começa, então, a usar o produto que estava no pote de vitro com a escova. Ela molha a escova com o elemento alquímico, né? Que era o tenáculo e começa a passar ao redor da rachadura. Ela vê que a rachadura é super pequenininha e aí, ela passa três camadas. E eu acho tão bonito ela admirar a alquimia. Ela fala, estavam longe de ser o que ela usaria, mas não se podia discutir com os resultados. O talento artesanal empregado era inegável. E aí, a mágica alquímica aconteceu com o cuspe. Ela passou, aí ela cuspiu e todo aquele material, tipo, ele meio que tremeu e vitrificou. E, ah sim, quem quer que houvesse elaborado e executado aquilo, era uma prova viva de que a alquimia era uma arte. e aí, ela faz, então, todas as três camadas, tapa o pote, o beija e corre de volta pra ligar a água. Porque, enfim, era essa que era a emergência, né? E aí, ela vai, então, de volta pra tenência e... e aí, começa uma parte que é, geralmente, a dificuldade, ela teve a dificuldade do alimento, mas agora ela tem uma dificuldade que a gente vai ver que a Aure tem, às vezes, que é uma dificuldade mental, às vezes mesmo. Não que eu tô falando que ela tem uma dificuldade mental, que é esse excesso de preocupação com barulhos, invasão. Porque ela ouve algo, ela acha que ela ouve algo. E aí, ela abre a porta, mas vê que não tem nada. No momento, ela acha que tem pegadas novas, mas ela viu que é apenas sombras. E outra coisa, também, é que ela diz, não só, além de achar ter ouvido algo, ela diz que o ar tava diferente. ele tava tenso, ele tava pesado, tinha alguma coisa estranha no ar. Por isso que ela achava que havia algo errado. Sim, e as pedras dos subterrâneos não estavam macias como elas eram aos seus pés. E aí, ela pega, e ela vai e entra na tendência de novo. Meu Deus, será que ela esqueceu alguma coisa? Volta na válvula, mas a válvula tava funcionando. Volta na tendência de novo, e ela sente que havia algo de errado no mar. No ar, a porta se recusava a se encaixar direito em sua moldura. E aí, ela pega, entra na tendência de novo. Escutou, abriu a porta e olhou de novo. Nada, mas só ver não ajudava. Ela sabia que parecer não chegava a ser nem metade das coisas. E aqui, entra até numa coisa que eu até fiz a pergunta pra isso no Twitter essa semana, que é a questão de o que vocês achavam, o que significava Elir, Helar e Elthi, né? O Elir é aquele que vê, o Helar é aquele que fala, e aí o Elthi a gente não sabe o que que é, mas tem gente que fala que é o que ouve, né? Então, realmente, às vezes você ver a coisa não basta pra você conhecer ela totalmente. Você tem que ouvir a coisa. Eu sou dessa teoria que também acho que o ouvir é o mais sensível e o mais poderoso. Eu tenho essa sensação. Enfim, era só isso. Era uma reflexão pontual. E aí, as pedras sobre os seus pés ainda continuavam diferentes. Ela precisava do seu lugar seguro, ela precisava voltar para o manto. E aí, com passos super lentos, inclusive ela parando no meio do caminho, ela vai em direção ao manto. Como poderia se o próprio ar se tornara desleal? Porque ela, às vezes, tinha dificuldade até de respirar. ela para num cômodo, eu falo cômodo não é um lugar, mas é um lugar que pode ser extenso ou não, chamado Escapada, que é um lugar úmido, podre, cheio de areia, com olhares mal intencionados. E lá, o ar estava cada vez mais abafado. Até que ela sente um alívio ao ver que ela estava saindo da escapada. o emaranhado de túneis indesejado se abria diante dela, mas se abria para a quietude vasta e deserta da porta negra. E aí, é tão intensa a relação dela com essa porta negra que ela nem se vira de costas para a porta. Para não deixar a porta, a porta ela era tão traiçoeira que ela não queria deixar sua guarda baixar com a porta. E aí, ela vai se recuando até meio que virar a esquina e não ver aquele corredor mais da porta. Só que aí, ela não aguenta e senta. Senta no chão. E aí, ela fica pensando o quanto ela precisava do manto naquele momento. É tão meigo e correto de verdade. E aí, ela se fecha em si mesma, então ela se dobra, tapa, cobre o foxen, fecha os olhos e a boca. E o cabelo que estava úmido deixa escorrer para os seus lados assim e forma um pequeno espacinho dela. Que era só dela. E é muito triste essa parte, eu fiquei um pouco triste. Mas, de repente, ela consegue ver o foxen brilhando na sua mão, escondidinho na sua mão e ela via que ele estava corajoso. E aí, eu vou ler essa parte. Auri tateou dentro de si em busca do seu nome perfeito e verdadeiro. E apesar de haver demorado um longo e solitário momento, enfim, o sentiu ali. Estava trêmulo e apequenado, amedrontado, estourado, mas nas bordas ainda era cintilante, ainda era dela, reluzia. É um parágrafo que você vai ler, parece que é um mero parágrafo, mas como assim o nome ainda era dela? Tipo, como assim? Pertenceu a outro alguém? Será que ela está se referindo ao nome que o Kvothe deu, que eu acho que ela está se referindo? Porque ela tem um nome pré-Kvothe, que era o nome antes, que a gente não sabe nem o quanto era esse nome, que jeito que era esse nome, se ele realmente estava esvaziado ou não, ou se alguém já teve o nome dela, enfim. Ou então, o nome que ela recebeu, que é inclusive um motivo de força, de luz para ela, ela não estava em contato com ele naquele momento, foi dessa forma que ela se perdeu, começou a ter medo excessivo, a se questionar, a sucumbir mesmo. Sim. E só quando o Foxen dá uma luz assim para ela mesmo, que ela retoma, ela lembra de quem ela era, lembra do seu próprio nome. E novamente eu vou repetir uma coisa que a Vick falou e faz muito sentido, é que não é que ela lembra quem ela era, mas ela lembra quem ela era para o Kvothe. E o Kvothe viu ela como ela via as coisas, com a mesma empatia com que ela vê as coisas e quer ajudar as coisas, e isso é muito lindo, inclusive se eu pensar demais dá vontade de chorar. Ai, ai. Aí, aí, ela consegue encontrar o manto, ela lava o rosto, as mãos e os pés, e isso ajudou. Sentou em sua cadeira perfeita, viu a sua folha perfeita, foi até o van, escovou os cabelos, e aí termina o capítulo mais ou menos. Sentiu seu nome doce dentro do peito, tudo estava de novo em seus devidos lugares, ela sorriu. Ok, então agora o segundo capítulo, Linda e Quebrada, Beautiful and Broken, né, depois de um tempo de descanso, a Auri partiu para beber água no poço do cisco e voltou em busca de achar um lugar para a engrenagem, né. Ela carregou até a galeria, talvez aquele fosse seu lugar, ou então, melhor ainda, a engrenagem poderia dar algum indício do que havia de errado fora de compasso ali, né, que impedia a sala de estar e de ressoar docemente como um sino. Sim. Então, ela foi até a galeria, acomodou a engrenagem no sofá, se aninhou aos pés dela, né, como ela mesmo descreve, mas a engrenagem não se mostrou nem mais nem menos contente, só estava ali, né. A Auri ficou meio descrente, assim, suspirou, inclinou, aí ela disse, pobrezinha, ela pensou, né, ser tão encantadora e tão perdida, toda cheia de respostas, com todo aquele saber aprisionado do lado de dentro, ser linda e quebrada. E é muito engraçado, porque ela fala isso numa certeza e ela se identificou tanto com a engrenagem que ela não está falando da engrenagem, ela está falando de si mesma. Exatamente. Então, assim, eu falei, caramba, caramba. Às vezes, sem saber, né, porque, igual a gente falou, a empatia que ela sente pela engrenagem, às vezes, ela não sente por si mesma, tipo assim, um olhar, tipo, um olhar suave ou doce, às vezes, ela não tem com ela mesma, mas ela sente esse amor vindo do Kvoth. Mas, quando a gente lê esse parágrafo, nossa, é a aura escrita, é a aura escrita. Aí ela pensa, quem sabe colocá-la, né, no passo fundo. Mas ela diz, é verdade que, quando a gente pensa em amor e respostas, era difícil aqueles antigos destroços de caverna lhe virem a cabeça. Talvez o maquinismo grandalhão e morto, muito tempo antes, tivesse uma desesperada necessidade de nove dentes brilhantes e de seu amor em seu coração abandonado. é interessante a gente pensar nisso, né? E quem seria, às vezes, esse passo fundo, né? No mundo real. Seria o Elodin? Não sei, né? Não, o passo fundo é um lugar. Não, eu sei, mas na vida real, quem seria esse ser antiquado? Ah, não, tá mais pra Kilvin, mas eu acho nem o Kilvin. Não sei. então ela desliza o dedo pela engrenagem, o dedo fica um pouco preso na parte da rachadura, então foi quando ela tem uma ideia, um lampejo. Ela sabia qual era o erro, né? Ela percebeu que tinha de errado não exatamente com a engrenagem, mas com o cômodo, né? E ela tirou isso, né? De onde? Ela pegou a fivela manchada que tava no seu bolso, que ela depois percebeu que não tava no lugar certo, um pouco, um capítulo atrás, e colocou ao lado do botão, que é um botão que tinha debaixo do tapete. Então ela colocou os dois ali, próximos um do outro, aproxima um pouco mais, e pronto. Sentiu até um ligeiro tremor, assim, ao repor o tapete no lugar. alisou o bem com as duas mãos, porque ela levantou, e depois ela percebeu que teve um clique, como o de uma chave numa fechadura. Agora, a sala estava perfeita como um círculo, como um sino, como a lua em seu perfeito plenilúnio. The fuck? Exatamente. Aí eu entro pra você falar, na tradução em inglês, é, like the moon when it was perfect full. Ou seja, como a lua quando ela era perfeitamente cheia. Ou seja, tipo assim, ela fala do sino, ela fala da chave na fechadura, que é lock and key. Vamos lembrar que o cronista se chama Devon Lockies, Lotties, né? Ou seja, você sabe que esses nomes a gente nunca, nunca pode deixar passar batido, né? Ou seja, será que o cronista, a presença dele na vida do Kvothe, seria uma presença positiva? Como um lock, como uma key num lock? Não sei, tô ruim, não é mais. E como um círculo, que lembra o Zedena Rue um pouco, né? Como um sino, como a lua quando era perfeitamente cheia. Ou seja, ela conhece a história da lua. num pequeno parágrafo, dá pra você perceber que ela sim, ela sabe a história da lua. A gente sabe que a Aure sabe tudo, eu adoro ela. Coincidência ou não, agora que ela tinha resolvido a questão da sala, ela podia pegar algum item daquela sala, né? E ela pega justamente um círculo, um anel na mesa. E que ela percebia que aquele lugar dele já não era mais ali, que ele estava livre pra ir onde ele lhe aprovesse. Todo ele cantava em dourado e o âmbar que continha era suave como uma tarde de outono. Então ela, olha só, um anel de ouro e âmbar. Ouro, sei lá por quê, mas tem aqueles anéis da, do, de vintas, né? Que é uma relação de superioridade, assim, e âmbar, que é a referência ao anel dos demônios, né? Então ela transborda de alegria, dança, e aí com o coração saltitando de felicidade, ela torna a pegar a engrenagem de bronze e quase que fecha, quase que abraça ela, né? Ela volta ao manto e ouve uma sugestão de música. Podia ser qualquer coisa, e ela pensava, não vai ser o Kvolt, porque ele vai chegar no sétimo dia, mas ela torna a ouvir. Poderia ser qualquer coisa, um tilintar de cristal no cristal, um pássaro, mas também poderia ser um tanger distante de uma corda esticada. E ela, então, tem a certeza, ele tá lá, mesmo com um dia de antecedência, ele tá lá e ela tá meio suja de mãos vazias, tem que me arrumar, e aí ela se lava rapidamente, coloca seu vestido preferido, e aí fica pensando, meu Deus, tenho que levar alguma coisa, né? O que será que eu levo? Aí, Letícia, você vai falar agora. Essa questão de um som que parece três coisas, né? Um som que parece um tilintar de cristal no cristal, parece um pássaro, mas também poderia parecer uma corda esticada, lembra muito, olha eu voando na maionese, gente, mas sigam comigo. Os nomes profundos que a gente tem contato, geralmente eles têm três significados, né? Então, é, e tem uma teoria muito legal que, acho que eu falei no podcast que o Kvolda ouviu o nome da Sherrin, e que, e às vezes ele ouviu também o, o, da espada do Gris, eu falei isso também? Falei, não falei? Então, assim, quando a gente escuta sons, e som, tá vindo, eu vou te falar uma teoria que eu li que é muito interessante, é super recente, lá no Reddit, que é sobre som, que a caixa dos Leckless seria, ou, é, escrita em nós e lianos, né? Que é uma teoria já famosa, e que, os nós e lianos, eles não são, mas, quando eu, lembra nas aulas do Elodin, que ele fala assim, me fala uma curiosidade, aí uma aluna fala sobre os nós e lianos, uma delas fala, e aí, ela fala que, eles discutem sobre, é, línguas que eram escritas, e ela diz, não, mas eu não tô falando que o nós e lianos é uma língua que não foi escrita, ela foi uma língua que foi, é, gravada, ou seja, é como se fosse os fonemas que o Devon Lottes, que o cronista faz da sua, da língua, ah, eu poderia escrever qualquer língua fazendo símbolos, seria mais ou menos uma espécie disso, entendeu? Então, às vezes, é, ai gente, tô fazendo uma bagunça, né, mas, é porque tudo se misturou. Segura a filha. É, não tá fazendo sentido nenhum, mas eu tô fritando aqui do mesmo jeito, vou pra outro lugar, que também faz sentido, e olha que legal isso, Jordana, a única coisa que, a única vez que o Kvold não foi utilitarista, né, que fala assim, eu tô parecendo uma grande filósofa, não sei o que é utilitarismo, eu tô usando essa palavra porque ele não foi útil, assim, não teve um propósito pra fazer as coisas, foi um dos, que eu acho que foi o principal, foi quando ele estava de luto na floresta. Jordana, ele tocou sobre sentimentos, ele tocou sobre coisas no mundo, ele tocou sobre um farfalhar de folhas voando no vento, ele tocou sobre andar de carroça com o Ben, eu acho que aquilo era uma vibe meio escutadora dele, você acredita? e é tão engraçado porque a crônica é tão assim, que às vezes você só vai reparar se você estiver lendo dois livros ao mesmo tempo, e dê a sorte, ou o azar, né, porque às vezes você pode estar associando errado, de você associar dois lugares completamente diferentes, que aconteceu de eu estar escutando o livro do O Nome do Vento, e estar lendo essas partes, assim, e lendo a teoria do Reddit, e lendo essa parte, tipo assim, de dois, de três coisas, que um barulho pode representar, ah, enfim, foi na maionese total, né, e o tempo passando. Então, a Auri foi em busca do que poderia dar para a Volt, né, nesse encontro que ela imaginava que iria ter. Ela começa a olhar pelas estantes, vê um livro, e fala, não, o livro ainda não. Ela olha para a engrenagem, e ela via que a engrenagem estava emburrada, e era orgulhosa demais. E ela pensou, não, disso ele já tinha o suficiente. Então, ela olhou o anel de ouro, aquele anel de ouro outonal recém-encontrado. Ele era bem refinado, com certeza, mas ela não queria dar esse presente para ele, porque era um mau presságio. Auri não queria lhe dar nenhuma sugestão de demônios. Então, ela vê um vidrinho aberto, né, e tinha também drupas de azevinho dispersas, de cor vermelha, de cor viva, feito sangue na toalha. E aquilo deixou ela empolgada, né. Então, ela colocou essas drupas de azevinho dentro do vidrinho, e ela deu um nome para isso, né, vidro de azevinho, azevido. Vai mantê-lo seguro. E além disso, aquilo ia ser suficiente para uma visita antecipada, porque não era culpa dele, era ele que tinha chegado, dela, era ele que tinha chegado antes. Aí ela vai até a grade daquele bueiro, chegando já no Passo das Macieiras, né, só que ela já não estava escutando mais nada. Coloca o Foxen na caixinha dele, abre a grade, e vai para o Passo das Macieiras. A lua fitava o Passo das Macieiras. Não era uma lua boa. Ah, eu não consigo entender, desculpa. Por isso que eu acho que o Doors of Thons vai iluminar. E aí ela vê a Lady Larbor, que ela é tipo uma árvore, que é a árvore que ela escala para subir para o telhado do Magno. E então, aí eu vou ler essa parte muito boa, porque é a primeira vez, acho que eu falei, que a gente vê a palavra temerante. É a primeira vez que a gente vê o nome do mundo do Patrick, que a gente achava que era os quatro cantos. E não, o mundo é maior, não sei, que chama temerante. Então chegou ao topo das coisas, dali podia ver tudo, infinitamente. Ai, por que que ela vê infinitamente? Ela é o que sai, não sei. Tá vendo, essas perguntas num livro como a gente não faz, mas aqui a gente faz. vou ler de novo. Então chegou ao topo das coisas, dali podia ver tudo, infinitamente. Temerante inteiro estendia-se sob seus pés, interminável. Era tão bonito que ela quase não se importou com a lua. E aí ela avista o cadinho, ela avista o prédio do cercado e a leste ela avistou a linha prateada da velha estrada de pedra que cortava a floresta como um facão. Seguia para a velha ponte de pedra, cruzava o rio e continuava para longe, longe, longe. E aí ela então escondeu-se na chaminé para que a lua não pudesse vigiá-la, só que ela percebe que realmente Kvothe não estava lá. Aí ela pensa em esperá-lo, mas aí o que acontece venta. E eu não sei se ela escuta o vento porque não descreve, mas o vento passa soprando e aí quando o vento passa ela tem certeza não, ele não estava aqui ele vai vir somente no sétimo dia ela sabia sabia como as coisas funcionavam e então ela viu os telhados todos enluarados e resolveu esperar e eu acho que ela esperou por conta da lua mesmo para ela esconder um pouquinho. Começando agora o terceiro capítulo um lugar aprazível bem incomum que é a continuação do anterior né uma nuvem termina por esconder a lua e assim convencida a Aure aproveita a chance de voltar para os subterrâneos o que dá a impressão que a lua está sempre vigilante no céu e que ela não quer ser vista escondendo nos subterrâneos talvez para não entregar como é que ela entra nos subterrâneos mas é quase uma câmera assim que eu sinto que ela que ela pode estar sendo observada por um inimigo que ela sabe quem é e não quer que seu lugar de segurança seja desvendado mas ok aí tem um parágrafo que é muito interessante que eu creio que a Letícia vai fazer alguns comentários que é sentiu o coração pesado em toda a travessia da decúria mas achou um grande emaranhado de madeira seca nombroso arrastado para as grades do bueiro em alguma tempestade esquecida freixo e homo e o pioriteiro vai ler essas madeiras lembram muito aquelas madeiras lá do início do Nome do Vento que as madeiras que aquela canção infantil diz que tem que meio que serve para enterrar o corpo de um demônio na música a música aparece naquela cena onde o Kvothe pede ajuda para o cronista para depois do ataque do Scrael e aí ele fala ah eu já fiz um buraco de tantos de tantos de tal tamanho e já separei as madeiras freixo e sorveira brava e no livro o cronista pega e fala ah então é igual aquela musiquinha né freixo uma humo e sorveira conter que é a seguinte deixe que eu lhe diga como proceder de 10 por 2 um buraco fazer para freixo humo e sorveira conter e aí só que eu fiquei meio chateada porque poxa tem freixo tem humo mas não tem sorveira tem no lugar da sorveira tem o pioriteiro e aí fui pesquisar os dois juntos né que é na Duke volta era Rowan e na da Audi em inglês é Hawthorne não sei como é que fala mas é e aí eles são super parecidos então as plantinhas são super parecidas então eu fiquei pensando se se não tem alguma coisa a ver sabe tipo assim se realmente se trata das madeiras que são usadas para fazer no buraco de colocar um demônio lá dentro e e é isso ela acabou pegando essas madeiras e levando para o manto ela adorou ter encontrado elas porque estavam eram madeiras boas que eram para lenha e aí ela chegou lavou o rosto as mãos e os pés com a sua lasca cada vez mais fina de sabonete e voltou a colocar o seu segundo vestido favorito porque afinal ainda era um dia de fazer ela pegou e novamente encheu os bolsos e o saco coletor e foi para passou pelo mandril e o mandril era um caminho tortuoso mas que continuava seco porque fazia muito tempo que não chovia havia um toque de luar adiante então ela deu um beijo rápido em Foxen antes de guardá-lo em sua caixinha de madeira o que acontece agora ela vai dar um jeito nos objetos que ela tinha encontrado no porto dá uma volta né e e ela vai para um lugar que é fora dos subterrâneos então esse é o caminho dela como ela viu que tinha luar no céu ela não precisaria da iluminação do Foxen para se se locomover além disso o Foxen chama atenção também né é para ela e aí ela chega então numa grade vertical então é como se fosse um portãozinho antes de sair dos subterrâneos e olha só o parágrafo dali avistou a massa do refúgio no alto do morro uma sombra que se agigantava contra o céu estrelado algumas luzes ardiam nas janelas umas vermelhas outras amarelas e no andar mais alto uma brilhante e assustadora luz azul e isso tinha assim gente é muito chocante isso porque quem poderia estar no refúgio e justamente usando uma luz azul porque eu vou estou programando um vídeo para falar sobre um dos símbolos da crônica né e pensando em símbolos de crônica eu estava pensando para o vídeo tipo assim poxa a chama azul é claramente um símbolo para o xandriano não claramente mas lembra bastante a torre negra em chamas é um símbolo do zamir aquela roda de ferro geralmente é um símbolo da igreja teriniana e assim vai então quando a gente vê um símbolo tipo quando o Patrick coloca um dos símbolos de um grupo tão famoso é porque que está lá chama muita atenção não faço ideia de quem pode ser você tem alguma ideia eu tenho uma sugestão primeiro da gente voltando um pouco olha só o refúgio seria como se fosse um sanatório né daqueles que se desviam da razão muitas vezes é por terem entrado demais na magia né vamos dizer assim só que é interessante que quando ela vê o refúgio ao alto ela está de trás de uma grade ou seja ela também está aprisionada de alguma forma nossa senhora é tão sua cara fazer isso e aí olha só uma sombra se agigantava contra o céu estrelado quando a gente olha o céu estrelado a gente também lembra daquele céu ultra estrelado que o daquela guerra dos moldadores e os e os conhecedores que os moldadores eles colocavam estrelas cada vez mais brilhantes no céu não é então o céu por exemplo dos encantados era um céu super estrelado com estrelas que não tinha no céu dos mortais e aí bem nisso a gente vê essa luz azulada muito forte e poderosa então a gente leva a conclusão pelo menos não óbvia uma óbvia conclusão mas a gente começa a pensar que às vezes o mesmo que fazia um moldador que às vezes foi aprisionado para lá porque perdeu o controle mesmo desse mundo ou então até mesmo pelos próprios conhecedores porque ele estava fazendo muita confusão no mundo foi colocado lá aprisionado e talvez eles seriam jaxos teria às vezes talvez que pertencesse inclusive a a trupe a trupe dos chandrianos eu não sei a trupe do chandriano do chandriano é a rota meu irmão e aí eu fiquei pensando nisso interessante e aí é isso vai ah e às vezes the doors of stone quem sabe se the doors of stone não seja o próprio refúgio a gente às vezes fica até pensando nossa é interessante pensar porque se for pensar na prisão do moldador é a porta de pedra que o lanri mandou eles para atrás das portas de pedra na batalha com o dracos não com a besta de ferro e aí ela prende a respiração e escuta ela não ela não identifica nenhuma voz nenhum casco nenhum uivo e a gente até estava conversando no grupo do discord sobre os sinais do chandriano e quando o arliden fala com o ben sobre o que que ele está conseguindo de pistas uma das pistas que ele fala que um dos sinais que ele acha que o chandriano tem é justamente o descontrole dos animais e então assim para mim ela não ter escutado casco nem uivo significa que os animais estão tranquilos e talvez a presença de um dos dos membros não estão aí o céu estava com estrelas e ela esperou então até uma nuvem esconder a nesga de lua abriu o trinco da grade e passou para a grama e depois foi se esconder debaixo das sombras de um carvalho então ela já saiu dos subterrâneos ficou até ter certeza que não fora vista porque o que acontece ela faz um movimento tão engraçado ela coloca ela encosta no carvalho na base do carvalho e roda ela roda para ficar de costas para o prédio para o prédio do refúgio mas lembrou eu acho que não tem nada a ver mas me lembrou muito o rodar do Kvot na árvore espadeira da latanta e aí então ela começa o segundo o segundo trecho né de que ela só um sinal só uma frase ela fez isso foi contornando a árvore até que o prédio já não pudesse vê-la ela teme o que esteja preso às vezes nesse prédio inclusive que talvez esteja produzindo aquela luz azul ou também talvez teme o refúgio porque ela já esteve lá um dia quem sabe né sim e aí ela começa o seguinte achou o lugar quando colhia pinhas me lembrou muito exatamente lembrou muito aquele trecho que o Elodin mandou o Kvot procurar três pinhas perfeitas lá de tal jeito e justamente nesse capítulo o Elodin leva o Kvot para o refúgio justamente nesse capítulo eu adorei e aí ela vai parar então nesse cemitério olha que interessante a lua tinha ressurgido mas agora estava mais baixa e acanhada Auri deu-lhe um sorriso contente com a companhia agora que já não estava no topo das coisas e o refúgio tinha ficado muito para trás é verdade não então não dá para saber às vezes a lua não estava mais no topo das coisas e isso então volta para aquele questionamento de que numa mesma noite então dá para ter duas perspectivas de lua diferente uma lua alta e vigilante e uma lua baixa amigável e acanhada e com a qual inclusive talvez ela se identifique exatamente seria o subterrâneos um meio termo às vezes o lugar não sei não adianta eu pensar não consigo não consigo porque se ela é uma lua crescente ela está saindo do mundo mortal saindo do mundo encantado e indo e crescendo no mundo mortal é isso não é então é não entendi nada vou ter que parar ok e aí então ela nesse cemitério ela perambula por entre as lápides e para diante de uma lápide cuja as escritas estão desgastadas e essa lápide estava quebrada e aí ela para de frente e logo retoma seu caminho eu pensei tipo será que é alguém que ela conhece ou ela mesma enfim é uma lápide que chamou atenção porque ela para olha e reconhece a lápide mesmo e ela até diz uma lápide toda estranha e deslocada sim exatamente e aí ela vai para não 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 ela fala do loureiro da árvore que é o estranho que era uma coisa solitária estranha e deslocada e aí debaixo desse loureiro é é onde ela encontra um espacinho para colocar o osso que vai ficar aquele osso que ela tinha encontrado lá no doze amarelo no primeiro capítulo ela aproveita também e coleta umas frutinhas azuis do loureiro que eu acredito se eu não me engano ela vai levar para os subterrâneos depois para para fazer alguma outra coisa ela explora então a floresta colhe cogumelos cheira folhas e contempla as estrelas ela cruza assim um riacho que ela encontrou que era novo e e atrás desse riacho ela vê uma pequena fazenda gente isso estava me confundindo muito agora porque agora eu estou pensando que ela não está mais no topo das coisas e que essa fazenda não pertence ao mundo mortal eu acho que o topo das coisas às vezes tem algumas gradações às vezes quando ela está no topo realmente por exemplo de uma macieira que dá para ver o temerante toda ela ela está no topo topo das coisas não? é porque ele coloca olha aqui ó ele coloca o topo das coisas em letra maiúscula como se fosse um local mesmo não é simplesmente ela está no topo das coisas com letra minúscula ela está no topo das coisas com letra maiúscula é um local mesmo então ela não é tipo assim pela visão da Aure ela meio que vive nos subterrâneos tem o topo das coisas né que é na nossa interpretação talvez seria já o mundo mortal então se a fazenda não está mais no topo das coisas se ela ou a lua não está no topo das coisas é certo é a lua né fiquei muito confusa agora é a lua porque senão tudo que ela está falando agora seria no subterrâneo isso não faz sentido e ela não está no subterrâneo porque ela fala que não está então o topo das coisas talvez bem provavelmente seja a lua porque senão nada mais faz sentido nesse capítulo é verdade e aí ela encontra então essa pequena fazenda e ela adora essa fazenda porque ela acha que é uma fazenda de muito bom gosto ela encontra então ela vai explorando um pouco essa fazenda e vê na sua entrada uma mesinha que guarda pão e leite o pão ela pega e ela guarda a tigela que continha o leite ela não pega porque a Aure deixou para as fadas se eu não me engano no no conto do Basti tem uma referência mais ou menos com essa questão de leite para as fadas alguma coisa assim se eu não me engano é impressão minha às vezes para se a Feluriana fosse encontrada o pessoal às vezes deixava umas oferendas assim para ela depois vamos ler isso e aí ela vai e encontra um celeiro e indo para esse celeiro ela encontra um cão e esse cão ele é enorme 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 e cheio de cicatrizes e estranho rosnando e aí simplesmente ela não teme aquele cão ela estende a mão para ele ele lame a mão dela e ele volta a dormir cachorros são ótimos ah tá eu continuo achei que era um comentário o que é muito uma quebra de expectativa né que a gente vai pensar putz ela vai ser regaçada pelo cachorro agora mas o cão que tem uma aparência completamente assustadora e pouco amigável na verdade parece talvez ser até um velho conhecido dela talvez ela não tenha sido a primeira vez com certeza não né que ela passava por aquela fazendinha mas é a primeira vez é? gente caramba eu acho que é não sei domadora de animais enfim aí ela começa a descrever o celeiro que era imenso tinha pedra embaixo madeira pintada em cima as portas estavam trancadas com um gordo cadeado de curral mas no alto o palheiro estava bem aberto para saudar a noite aure subiu na pedra cheia de nós de era com a rapidez de um esquilo foi mais devagar na segunda metade pois as tábuas do celeiro pareciam estranhas as suas mãos e seus pés e ela eu achei muito bonita essa descrição do celeiro quando ela diz que o celeiro estava repleto de almíscar e de sono e se a gente pensar no sono a gente não acaba por aqui né então assim é é um refúgio né inclusive é uma das portas da mente que é o sono aí a aure abre a caixinha do fox a luz verde azulada se amplia ilumina todo o espaço a aure afaga um cavalo velho que tinha ali é começou até mesmo é escovar o rabo do animal a crina do animal um saci perere às avessas né porque o saci perere faz nós na crina do cavalo tinha uma cabra prenha que baliu numa saudação um gato também a sensação que tem é que todos os animais com a sensação do gato que a ignora todos os animais são amigáveis com ela né e que talvez tenha dá a sensação de eles já serem conhecidos velhos conhecidos a aure passa um tempo ali ela vê a algum alguns equipamentos né uma pedra de amolar uma batedeira de manteiga uma pele de urso era um lugar aprazível bastante incomum tudo era bem cuidado e amado parecia quase a versão do subterrâneo dela né tudo no seu devido lugar nada que ela nada que ela pudesse ver era inútil deslocado ou errado bem quase nada é e aí ela vê um nabo solitário né caído da cesta que for abandonado no chão e ela o coloca no seu saco coletor porque ela viu que tinha uma coisa fora do lugar ali e que ela precisava achar o seu local devido era quase um local perfeito né aí ela encontrou esse pequeno ajuste que ela tinha que dar mas era quase um lugar perfeito mesmo sim e aí ela começa a encontrar comida né ela encontra corte de carne manteiga cremosa e doce tinha um pedaço de sebo numa tigela um favo de mel numa bandeja engraçado que em vez dela pegar tudo isso às vezes pra acessar sua fome isso ela não faz né e ela começa a ver as características mais humanas assim desses objetos né ela diz que o sebo tava enfurecido era uma tempestade de maçãs de outono velhice e raiva não queria outra coisa se não partir portanto a Uriel pega e ela vê também um favo de mel era um encanto nem um pouquinho roubado e ela inclusive diz que o fazendeiro devia amar muito as suas abelhas e fazia as coisas da maneira certa o favo era cheio de sinos silenciosos e tardes sonolentas de verão sino então é o selo de aprovação e de alegria da Auri verdade boa então a Auri ela palpa o interior de seus bolsos e acha tanto o cristal quanto o bonequinho de pedra que mais tarde a gente vai ver que era um amirzinho um sirirazinho a rocha também não era adequada para aquele local então ela enfiou a mão no saco coletor e tateou entre as bolotas que havia colhido ela acaba deixando como a gente falou ela sempre busca alguma coisa para deixar em troca e ela deixa em troca um lençolzinho um lencinho dela de branquinho e aí ela pega e pega o pano que estava antes dela colocar as roupas de azevinho no vidro elas estavam num paninho ela pega esse pano coloca um pouquinho de manteiga e coloca um pedaço do favo de mel ela pega sai do celeiro beija o cachorro e ela estava dando dez passos para longe do celeiro quando ela sente-se observada e aí ela para deixa os cabelos caírem em cortina assim nela e com somente o movimento dos olhos ela identifica quem que estava observando ela e ela percebe então que que ela vê uma garotinha no segundo andar da casa com os olhos arregalados e as mãozinhas na boca e aí ela se questiona o que que ela teria visto só que a Aure ao ver a menininha vê que ela é franzininha até mais do que a Aure ela sorri e faz até uma estrelinha a primeira a muito tempo é porque no inglês não fala há séculos a primeira estrelinha há séculos ela fala a primeira de muito tempo in ages tipo assim é e aí ela vai e decide então deixar um presentinho para a menininha ela encontra uma árvore que tinha um buraco no tronco e de costas para casa ela abre o fox e escuta lá de longe tipo a menininha ficando surpresa aí ela ri sozinha a Aure ri com a reação da menina o buraco era perfeito com a profundidade exata para que uma garotinha pudesse introduzir sua mão e apalpar o interior isso se fosse curiosa se fosse corajoso bastante para enfiar o braço lá dentro quase até o ombro e aí então ela escolhe como presente da menininha o cristal o cristal que ela beija e era um cristal super corajoso e era super apropriado é verdade que ela já não estava mais nos subterrâneos mas assim mesmo isso era tão verdadeiro que não podia ser negado e aí então ela deixa o cristalzinho e vai embora e volta para o cemitério fazer o seu jantar da noite ela pega o pão que ela tinha pegado o mel e algumas bolotinhas que ela tinha encontrado no chão e ela ficou tão feliz por comer seu sorriso era maior do que a lua crescente tem alguma coisa para finalizar Jordana? e achei engraçado isso aqui a Aure também lambeu os dedos como se fosse uma coisa vulgar toda travessa e indecorosa sim e o próximo capítulo vazio que é o que faz todo mundo chorar agora no terceiro dia a Aure chorou sim e é só esse o dia dela e é porque eu não tive a oportunidade de fazer eu acho que eu não vou conseguir fazer a a timeline da Aure com o que volta eu acho que eu vou ter que esperar mais um pouquinho para fazer porque eu não estou conseguindo engajar engajar mas talvez seria o mesmo dia que o Vol tenha sido envenenado e ela teria visitado ele né ou não porque ela visita ele na noite do na noite do envenenamento é né na noite do envenenamento ele está chorando usando as coisas da infância exatamente então é isso é a gente vai fazer os próximos dois capítulos os capítulos seis e sete para o próximo episódio certo Jorjana aí certo acho que por enquanto é isso por hora amigos fiquem com o Telu cuidem da saúde de vocês façam uma caminhada comam fibras tomem água para fazer um pops legal tá bom beijos tchau gente fiquem com o Telu também tchau 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 Legenda Adriana Zanotto